Meus amigos, vocês gostaram tanto do vídeo do Siren Head aqui no canal, que é o Cabeça de Sirene. E nós decidimos voltar, né, Fernandinho? Exatamente. E nós achamos mais vídeos do Cabeça de Sirene na vida real. E hoje nós vamos reagir junto com vocês. Então já chega deixando aquele like, se inscreve no canal. Estamos chegando a 10 milhões de inscritos. E você tá pronto, Fernando? Claro, eu tô preparado. Hoje eu tô ansioso, tá? Nossa, mano, eu tô realmente muito ansioso também, galera. Mas vamos lá. Ai, meu Deus, Fernandinho, começou o som, hein? É, essas músicas, assim, deixa até um arrepio. São as top 5 aparições do Siren Head. E olha só, aconteceu no Japão. No Japão? No Japão, tá vendo? Ah, mas quem vai andar na floresta aqui? Ainda mais no Japão, velho. Mas é o tipo de coisa que a gente faria, com certeza. Olha só. Meu Deus. A pessoa andando simplesmente no meio da floresta, Fernandinho. Será que... Já é o Siren Head. O Siren Head aparece assim. Ele começa a emitir um tipo de som, Fernandinho. Não é um lobo, é uma sirene. Tá ouvindo? Ó. Não apareceu. Ele não apareceu. Só começou o som. A outra vez apareceu foi nos Estados Unidos. Foi em Fire Grove. Mas tá vendo alguma sirene ali? Não vi. Não vi o Cabeça de Sirene. Você viu ele em algum canto? Não é uma estrada de neve? Não. Não. Tá levando. Aquele é o Light Head, que é o Cabeça de Luz? Ou é um carro? Bom, aparentemente é um carro e... Olha, olha a luz ali. Você viu? Será que era isso? Era isso? Ele tava muito mais alto que o carro. Mano, não é possível. O carro parou de funcionar. Ó, ele ali no canto. Você viu? Você viu? Meu Deus. Pera. Pausa, 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 pausa. Você viu, mano? Ele simplesmente apareceu. Mano, do nada. Do nada. Eu tinha visto ele do outro lado da tela e do nada ele aparece aqui. Aqui, do meu lado. Galera, olha isso. É literalmente quando liga a luz. Ele aparece bem no canto. Olha ali, cara. Mano, que bizarro, velho. Bizarro. Eu fiquei realmente com medo. Aconteceu de novo nos Estados Unidos, só que agora em Salém. Os Estados Unidos, eu acho que eu não vou para os Estados Unidos, não. Por que eu vou para os Estados Unidos? Porque a segunda aparição do Siren Head lá, vou lá pra quê? Ele já apareceu aqui no Brasil também, Fernandinho. É verdade, né? Inclusive, eu acho que a gente deveria gravar um vídeo indo atrás do Siren Head. Gostei. O que vocês acham, gente? A gente pode entrar na floresta abandonada. Já comenta aqui embaixo, deixa o like. E vamos ver se a gente vai entrar na floresta ou não, né? É a galera que vai decidir. Beleza, vamos ver. Ó, Salém, nos Estados Unidos. Isso foi em abril de 2020. Ele vai estar perto de alguma água. Ele está no meio da floresta. Será que ele está de carro também? Ele? Não, 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 não o Siren Head, mano. O cara, o cara está gravando. Ai, meu Deus do céu. Ó, ouviu, né? Ouviu o barulhinho de sirene. Eu também estou procurando, não estou achando, não. Mano, eu não achei... É que estranho esse barulho. Dá medo. Só que o barulho está ao mesmo som. Tipo, não parece estar chegando perto. Aham, o barulho está chegando perto. Ó, está começando a aparecer alguma coisa, hein? Então, quanto mais alto, mais perto ele está. Ó, 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 ó. Lê, 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 você viu? Você viu, você viu? Nossa! Ele começou a aparecer, mano. Ele começou a aparecer, é de verdade. Talvez ele não apareça 100% assim na câmera. Não sei. Ah, pode ser. Será que ele dá, tipo, uma interferência, alguma coisa assim? Cara, provavelmente. Provavelmente. Tá, beleza. Agora vamos para a próxima aparição, galera. A próxima aparição foi... Mais uma vez nos Estados Unidos. Tá vendo? Em Bernton. Cara, nos Estados Unidos tem muita cidade, né? É em Washington. Foi em agosto de 2020. Foi dia 22. Caraca. Eu acho que ele já está no vídeo, hein? O cara está completamente com medo. Que estranho. Ele geralmente fica em floresta, talvez. Olha, olha. Aqui, aqui, se mexendo. Aqui no cantinho. É ele? Viu, viu? É ele mesmo? Olha lá, olha lá. Tá dando zoom. Olha, caraca, tá mexendo. Ih, aí, ó. Ele faz para poder atrair. É, ele faz... É verdade. Ele emite o efeito sonoro da coisa que você mais tem medo para poder te atrair, sabia? Exatamente. Mais tem medo não, mas você ama, na verdade. Isso. Eu já ouvi falar que, tipo, assim, o som de criança, de bebê, atrai mais as mulheres. É aquele instinto protetor, então as mulheres vão atrás do som. E aí acaba se lascando, que é o Siren Head. Cara, isso é bizarro. Mas tá, vamos continuar vendo aqui, galera. Olha o efeito sonoro, tá vendo? De interferência. Talvez esteja dando interferência no microfone. É, ele tá mexendo, tá mexendo. Tá mexendo. Cara, ele tá mexendo mesmo. Ele tá vindo pra perto. Ele é muito alto, velho. Deu tamanho, literalmente, de uma árvore, galera. Cara, nossa. Olha só, apareceu no top 1. Top 1 agora. Foi onde? Samara? Samara? Onde fica a Samara? Samara? Na Rússia. Boa. Outubro de 2020. Meu Deus. Olha esse barulho. Essa foi a aparição mais bizarra que ele teve. O que é isso? Olha, olha, olha. Olha, ele mexendo. É a cabeça dele, não é? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Caraca, ele é muito alto, velho. Ai, meu Deus. Agora ele tá muito maior que as árvores. Meu Deus. Ele fica emitindo esse efeito sonoro aí. Isso é muito bizarro, galera. Muito, muito, muito bizarro. Você ouviu o que ele falou? Não, eu não sabia o que ele falava. Caraca. Ele falou, tipo, eu tô te vendo, sabe? Ele tá vendo isso em inglês. Eu não sabia o que ele falava. Cara. Pra mim, ele só emitia sons. Isso é realmente bizarro. Mas não tão bizarro quanto esse vídeo aqui que eu achei esses dias pra trás. Esse cara aqui, Fernandinho, simplesmente encontrou o Siren Head, ou pelo menos parte deles, e a gente vai embora, mano. Eu faria o mesmo. Acabou de achar um dentro da água. E tinha outro gritando aí por aí afora. Fernando, o que eu pensei também é o seguinte, mano. A gente tem o imã. Por que a gente não pode fazer uma pesca magnética também? E quem sabe até mesmo achar a cabeça do Siren Head? Porque é uma sirene. E se a sirene for de metal? E se a sirene for de ferro também, a gente conseguir pescar ele também, o que você acha? Tem coisas que a gente não deve mexer, né? Se tá lá, tá lá por algum motivo. Que alguém quis guardar lá no cantinho pra ficar quietinho. A partir do momento que você mexe com uma coisa que não era pra você ter mexido, dá problema. Eu não sei, mano. Eu só sei que eu tô com muita vontade. Eu quero muito experimentar. E quem sabe até mesmo conseguir a cabeça do Siren Head. Fala que não ia ser um ótimo troféu. Pra quem? Pra mim. Gente, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem pra geral, a gente vai atrás do Siren Head. É isso. Vai sim, você vai. Você tá no vídeo e você tá aceitando todos os termos. E você tá no vídeo 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 e